Alacrante, demora tanto pra crescer Pra depois de uma hora pra outra morrer Tem que mamar, tem que comer e beber Deixa vir em sofrimento e prazer Não há o que lamentar Quando chega o fim do dia O cara que anda tem que chegar em algum lugar O cara que trabalha, trabalha, trabalha Deve se cansar O cara que sinta tanto e ainda tem tanto pra aprender Passa o tempo e fica mais fácil esquecer Não há o que lamentar Quando chega o fim do dia Não há o que lamentar Quando chega o fim do dia Se despegue a sua dor Se despegue a sua dor E despegue a sua alegria Não há o que lamentar Não há o que lamentar Não há o que lamentar Quando chega o fim do dia